A CIDADE NO BRASIL E o Canal Imobiliário continua trazendo para você a oportunidade para você adquirir imóveis rurais. E este imóvel, este imóvel tem um diferencial. Este imóvel tem características de imóvel rural, porém está localizado aqui em Manbá. Manbá é município de Anchieta, vizinho de Guarapari, pertinho aqui da Cidade de Saúde. E quem está conosco hoje para falar deste imóvel é o Aureci. Aureci é corretor da Félix Imóveis. Aureci é parceiro também do Canal Imobiliário. Aureci, essa área aqui, qual o tamanho dela e o valor? Essa área é uma área de 1.700 m², por apenas 180 mil. Pode ser transformada em duas chacras, só sentar e combinar com a Félix Imóveis e o Canal Imobiliário. Duas áreas de 850 m² ou área completa com 1.700 m² por 180 mil e estuda a proposta. Agora, se você quiser adquirir áreas separadas, é sentar com a Félix Imóveis na descida da ponte, na Praça Gratidão. E de repente você sai de lá com o imóvel que você sempre sonhou. 3261-2151-99646-3219 ou 9775-7978. Telefões para você fazer bons negócios. Só o Canal Imobiliário há 7 anos na TV Sudeste, Canal 17, levando para você essas grandes e imperdíveis oportunidades para você fazer bons negócios. Só na Félix Imóveis, só o Canal Imobiliário oferece tudo isso para você. Me avisou que a saudade tá demais, amanhã vou atrás, quero ter você comigo, tá faltando amor na minha vida.